Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a ideia de uma caixa organizadora para cintos, isso mesmo, eu fiz uma caixa e você vai fazer aqui comigo nesse vídeo de hoje, com materiais que você já tem em casa, reutilizando algumas coisas aí e vai ficar super legal a nossa caixa. Eu dei uma pesquisada sobre algumas caixas organizadoras aí para cintos e o que eu achei era para usar dentro de gavetas, no meu caso as minhas gavetas são poucas aqui em casa no meu closet e também são pequenas, então eu não quis perder esse espaço de uma gaveta para peças de roupas para guardar cintos, então eu fiquei pesquisando o que eu achei de cinto, porta cintos, era para ficar pendurado sabe, pendurado assim e eu não gostei muito, não queria colocar ganchinho na parede para pendurar até porque os meus cintos são coloridos e fica aquela poluição visual, eu não gosto, eu gosto de quanto menos coisas melhor, até porque o closet que eu tenho é bem pequenininho, então o excesso de coisas, a sensação dele ser um pouco menor então por isso eu tive a ideia dessa caixa, que eu posso deixar ela exposta, porque ela vai estar bem bonitinha bem decorada e os cintos todos organizados dentro dela e quando eu precisar, está super fácil o acesso então eu espero que vocês gostem desse vídeo, fique comigo até o final do vídeo, até porque eu tenho uma diquinha para você que tem espaço aí na sua gaveta, tem uma gaveta só para isso, como você enrolar o seu cinto de maneira que ele não fique se desfazendo fique bagunçado ali dentro da gaveta então é isso gente, bora para o vídeo de hoje, se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito pessoal, então vamos iniciar o nosso vídeo aqui, vamos precisar de uma caixa de sapato, estou usando essa daqui a gente vai ver a largura dela, olha, o tamanho certinho para fazer as nossas divisões aqui dentro da caixa, tá? eu vou usar um aqui no meio e vários outros menorzinhos para colocar a quantidade de cinto que eu preciso então eu vou encapar todos eles, eu encapei com o papel que eu tenho aqui em casa né, eu cortei a quantidade que eu preciso, encapei e eu coloquei aqui um resto de papel, mas você pode colocar papel contact, pintar também colocar papel de presente para encapar, né, as divisórias que também fica bem bonitinho esse papelão aqui, gente, ele é mais grosso, então ele fica mais bonitinho então quando você for fazer as suas divisórias, procure um papelão mais grossinho que dá um acabamento mais legal fica mais bonito, tá bom? esse que eu tenho aqui é um resto de papel de parede que eu tenho usado muito nos artesanatos aqui porque foi uma sobra e eu tenho usado bastante, ele tem um tonzinho de linho que eu gosto bastante e aqui, olha, dentro da minha caixa eu vou colocar um pedaço de papel contact para encapar essas partes aqui da caixa dentro dela porque eu não tenho muito o papel de linho a quantidade dele é pouca então eu vou reutilizar esse contact que eu tenho aqui também para eu não gastar muito do outro papel de linho, tá, gente? mas lembrando vocês Fran, não tem papel contact em casa, não tem papel de presente, não tem papel de linho mas eu tenho um restinho de tinta que sobrou da minha parede pode usar porque dá certo, só você pintar aí com bastante calma, paciência passar duas, três de mão de tinta que também fica legal, tá, gente? mas como papel de presente é uma coisa bem baratinha e tem várias estampas bonitas eu faria também com papel de presente eu acho que fica bem legal e é mais barato do que um papel contact, tá, gente? Fran, mas você está colocando papel contact? eu estou colocando porque eu já tenho ele aqui então são restos de coisinhas que eu já tenho que eu estou reutilizando eu não comprei o papel para fazer isso até porque aqui onde eu moro custa em torno de sete reais o metro então não é tão barato, né? outra coisa, gente, quando você for fazer artesanato se a lista de material for muito grande às vezes vale a pena você comprar a caixa, né? essa é a realidade, é a verdade então você reutiliza o que você tem ah, mas vai ficar caro o papel contact? o potinho de tinta eu vou pagar quatro reais mas compra a tinta, então, que vai ser mais negócio do que o papel contact ou o papel de presente também uma dica para vocês eu utilizo bastante cola branca, tá? para colar papel ela fica melhor do que a cola quente tá bom, gente? eu vou usar cola quente aqui para alguns acabamentos mas a maior parte de encapar todas as divisórias eu fiz tudo com cola branca cola branca escolar mesmo, tá? como vocês podem ver aí eu estou usando bastante cola branca e a cola quente vai ser para dar alguns acabamentos finalizando para colocar a decoração na nossa caixa como vocês podem ver aqui no vídeo eu estou passando o meu papel em torno de toda a caixa eu revesti ela por dentro para ficar bem bonitinha lembrando, se não tiver como revestir, pinta ela por dentro e por fora você faz aquele acabamento mais bonitinho com papel mais legal ou com uma tinta melhor aí que você tiver porque a parte externa é mais importante, né gente? porque vai ficar visível se você colocar no seu closet como eu fiz o meu está em cima de uma prateleira então quando você olha assim, está uma caixinha bem bonitinha então capriche na parte externa porque é o que vai ficar exposto ai, eu gosto daqueles kits de caixa organizadora que são lindos, né? tem rosa, tem de todas as cores você pode fazer com caixas de sapato de tamanhos diferentes uma composição de 3, 4 caixinhas que vai ficar uma graça você pode usar barrica de grafiato também que dá para fazer uma caixa redonda super charmosa então eu estou terminando aqui de encapar toda a parte externa da minha caixa colando todo o meu papel esse aqui é um resto de papel de parede, como eu falei para vocês mas qualquer papel dá certo, tá? gente, até se tiver que comprar um pedaço aí de papel de contact ainda vale a pena porque você viu o preço da caixa? eu mostrei para vocês R$46,00 aquela simples para usar dentro de gaveta, hein? se você não tem gaveta já não funciona muito porque vai ficar aquela coisa feia, aberta, exposta e incomoda, né? então eu vou colando em volta de toda a minha caixa e agora a gente vai começar nos acabamentos eu vou colocar uma fitinha aqui que é de barbante que é aquelas correntinhas de crochê que eu sempre faço também aqui no canal para quem já é do canal sabe que eu uso bastante essas correntinhas de crochê que eu gosto ou você pode só ir colando mesmo a fita do barbante só vai demorar um pouquinho mais, né? porque essa correntinha ela fica mais grossinha e se me perguntarem, gente, o tamanho do barbante eu não tenho certeza, mas ele é meio grossinho acho que deve ser um número 12 por aí, tá? mas qualquer barbante que você tiver dá para fazer ah, Fran, eu não tenho barbante gente, coloca fita de outra cor pode ser um papel com outro acabamento diferenciado a sua caixa numa cor lisa e essa partezinha aqui com uma estampinha um papelzinho com estampa para ficar bonitinho pode ser uma fita de cetim pode ser feltro pode ser qualquer coisa não tem que ser exatamente como o que eu estou fazendo aqui agora eu vou pegar todas as partes que eu cortei vou ver certinho vou colocar cola embaixo e nas laterais por isso eu não encapei as laterais daí eu medi ali, ó vi onde está o meu cinto e eu dou uma seguradinha para colar bem antes de soltar e eu vou fazendo isso eu vou pegando cinto por cinto vou vendo o espaço que ele precisa porque vocês vão ver que tem uns cintos que tem a fivela mais grossas então os cintos são mais grossos então eu preciso de mais espaço então eu aconselho você a ir colando assim conforme a sua necessidade se você fizer colar todos os divisores depois por cinto pode correr o risco de não caber, né? porque tem cintos mais fininhos mais grossinhos então vai fazendo como eu, ó eu vou medindo o cinto eu pego passo a colinha nas laterais e no fundo e vou colocando aí dá super certo fica cada um do tamanho certinho do cinto que precisa esses dois, por exemplo, que eu tô aqui agora são bem mais grossos então se eu tivesse colocado os divisores já colados todos na mesma espessura no mesmo tamanho eles não iam caber dentro do vão tá? então vai fazendo como eu colando o fundo, as laterais posicionando o seu cinto e dando uma fixada ali segurando pra ficar bem certinho gente, eu não utilizava muito cinto tô começando a usar agora mas eu confesso que ainda é difícil adaptar e... mas eu precisava de um lugarzinho pra guardar agora eu vou ensinar vocês a enrolar o cinto olha, você passa por dentro você passou por dentro você vai começar a enrolar ele aqui agora, olha Fran, por que você tá fazendo assim? porque ele não vai soltar, olha só você passando por dentro ele fica assim ele não abre, gente ele não abre agora se você enrolar daquela maneira tradicional que a gente pega enrola, enrola, enrola cinto quando você solta ele ou na caixa, em qualquer lugar ele vai abrir ele vai desenrolando então você pega passa por dentro aqui e depois você enrola isso dá uma segurada nele então ele fica sempre enroladinho não solta caso você não tenha caixinha não queira fazer mas você tem uma gaveta na sua casa sobrando você pode enrolar todos os seus cintos dessa maneira colocar na gaveta que eles não vão bagunçar eles não vão desenrolar eles ficam bem presos, gente façam um teste aí depois me contem se vocês gostaram se você já sabia dessa dica deixe nos comentários se você não sabia também e é isso, gente ficou assim todas as divisórias certinhas esse não coube ficou sobrando ali um espaço para um cinto novo olha só, gente agora eu vou pegar esse restinho aqui é um cinto velho que eu tinha que ele tinha descascado mas eu sempre guardo para fazer artesanato e veio a calhar de usar ele hoje ele parece um corinho sabe? mas como ele é velho algumas partes ficou descascando então eu reaproveitei essas partes que estão boas eu vou colar nas laterais vou pegar essas pedrinhas que eu tenho alto colante aqui mas eu vou dar um um pinguinho de cola nelas porque essa colinha solta muito fácil né? para quem já trabalhou com ela sabe como que é eu vou usar duas douradinhas para dar um charmezinho aqui na minha caixa ficou assim agora eu vou pegar um fio de juta pode ser qualquer fiozinho que você queira gente, aqui eu gosto mais desse estilo rústico vocês sabem eu gosto muito do estilo borrô e essas cores são as que mais me agradam mas você pode usar a sua criatividade fazer de qualquer cor de qualquer jeito cheio de estampa com florzinha como você gostar tá gente? tem que ter a sua carinha aí a sua decoração e combinar com as coisinhas que você tem ficou assim gente acabado a minha caixinha organizadora olha só ficou super prático porque fica bem organizado arrumadinho e quando ela tá ali na prateleira ali em cima ela não fica uma coisa feia exposta todos os cintos pendurados até porque são bem coloridos eu espero que vocês tenham gostado se você gostou da minha caixinha organizadora deixa o like comenta aqui se você ainda não é inscrito no canal corre e se inscreva tá gente? um beijão e até o próximo vídeo provavelmente eu vou ver vocês só o ano que vem tá? então eu espero que todos vocês tenham um bom natal e um bom ano um beijão e até o ano que vem e aí e aí